Se você tem um sonho, o foco é persistir, jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça erguida e escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta, tamo em Irlandia e vários vacilão Que cai nos encantos do dinheiro fácil e se perde com tanta emoção Desde pivete aprendi que na vida, um bom malandro mantém sua postura Versão Brasileira, Herbert Richards O canal mais pica É nóis rapa, fica com Deus Firmeza Aê grauzeira Firmeza Aí rapa, já Firmeza Cachorro Show Satisfação, manda um salve aqui pro canal, tá gravando É nóis salve Boy, vinte e seis a nós, tamo junto E aê cachorro, suave Bagulho louco hein Aê, você é doido ou você é maluco? Logo uma Rex Braves Manda um salvinho pro canal Ah, tamo lá né rapaziada Aê Trajado que fala né Trajado Diretoria da União Mil Grau, Pontes Mil Grau Satisfação Diretoria da União Mil Grau, Pontes Mil Grau Aê, é bololô ou é brau? Aê rapa, segue meu parceiro no Instagram, Pontes Mil Grau Dá uma Dá uma atenção Dá uma atenção Instagram Vamos Começando agora Tá ligado Tá chegando a quantos já, parceiro? Três, quatro Quatro, quatro Aê, ó, quatro mil, galera Aos poucos né, Cachorro Show Tá Fala baixo Agora não vai embora, cara Você conseguiu tirar foto lá com o Hugo Mil Grau, mano Humildade né, cuzão Vai Moleque é zica mesmo, João Hugo Mil Grau, rapaziada Dá uma atenção Missão concluída Consegui tirar uma foto com ele Panalzão Estevão Mil Grau Certo, rapa? Fiscou, gravou Só menino Bom É, mano Aê, vê se minha praga tá suave, ó Aê, minha vida Vai com Deus, certo? Ó o carro aí, ó Cuidado, meu filho Cuidado Cuidado, mano É nóis, rapaziada Piscou, gravou Gravou, piscou Vamos andar Aê, Rafa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo tá apenas começando Certo? Depois de um final de semana com muito sucesso Muito trabalho Muitos vídeos pra vocês do canal Estevão Mil Grau Aí, ó Se inscreva E ativa o sininho se for novo no canal Com a vontade aí, ó Humildade e lealdade Tirei muitas fotos hoje, hein, rapaziada Hoje não era meu dia Era o dia do Hugo Mil Grau E não é onde que... Faz de jeito, tirando foto comigo também Uma satisfação Daora Daora, vários fãs Vários meninos inscritos no canal Conseguiu tirar foto comigo Daora, rapaz É isso aí Estevão Mil Grau É uma mais chave do youtuber, né, pai? Não dá mandando E é nóis, rapaz, só o salve Oiii Ô! Estevão Mil Grau, hein? Tá lá abaixo Aí, rapaziada, vamo que vamo Vamo mandar mandando Certo? É isso aí, ó Vô pra nós Já pensou? Vou pra lá A Avenida Salim, ela falou Luf... Como é que fala? Sali pra lavar Lufs Esse cara é besta, meu Aí, rapaz, que Deus abençoa a nossa... Nossa ida e nossa volta, hein Eu... Eu, rapaz, que Deus abençoa a nossa É... Vou... Essa, eu... Eu, eu não... Eu... 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 Esse é o menino bom que está com a gente E que está assistindo o vídeo aí Mandar um salve aí para toda a galera aí Que é Recife, Perambuco Certo rapa? Da hora família Um salve aí para toda a cidade do Brasil E é isso mesmo hein rapa Estevam Milcro aqui na voz Final de tarde Aquele vídeo lá E nem embora Pegar um carro hoje né rapaziada Aí rapa Hoje eu vivi hein Nada mano Moleque Felicidade ao extremo rapa Hoje eu vivi bastante no terminal Mas a cidade deu tudo certo lá Vários graus, vários cortes Só o menino bom que está com a gente né rapaziada Fala baixo É só Da hora rapa Olha onde nós chegou hein Estevam Milgrau Aos poucos Caminhando Com muita fé né Tá ligado Aí Mó emoção hein rapaziada Mano Fala das pessoas Tipo Hoje estava que nem Tipo em Recife Pernambuco Várias pessoas Tirando foto Tipo Hoje é o dia do Hugo né Milgrau E mano E as pessoas Mano Muitos fãs Que felicidade rapa Eu não consegui nem dar grau direito Toda hora Eu me tirou uma foto Mano Eu fico muito feliz Para mim é uma maior satisfação E eu vi os parabéns Fala dos meus amigos aí Fala Moleque Que tirou uma foto Fala Mano Parabéns Estevam Pela sua humildade Falei mano Eu fico muito feliz Tem esse bagulho Ah vou dar grau Depois não tirar Não Tira foto agora Mas é Não ficou boa Tirar outra Ô Tira mais uma Só encosta o canal Aí ó Estevam mil grau Boa tarde aí Pra todos Será que fica com Deus E Vamos estar finalizando Este vídeo Com maior satisfação E Compartilha com os amigos Curte Comente Compartilha Tem E aí Tira